Estamos de volta, não se esqueça de ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal aqui do estúdio. Presta atenção todo mundo aqui, hein? Quem acertar vai ganhar um prêmio delicioso. Vamos lá. O que é o que é? É crocante, saboroso, salgadinho na medida certa e vai bem com manteiga, com geleia, com doce de leite e com pâté. Creme crack trigolino. Treinou aqui só, né, Gabriel? Acertou direitinho. Tem que responder na hora e respondeu. O Gabriel respondeu certinho porque a pergunta é muito fácil. Eu aposto que você aí de casa já sabe do que é que eu tô falando. É do creme cracker trigolino, é claro. Você que tá nos assistindo sabe que são os melhores creme crackers do mercado. Não tem nem comparação. E além de serem super práticos porque oferecem um delicioso mundo de combinação de sabores. Vou contar pra vocês como é que eu gosto de comer. Sabe aquele doce Romeu e Julieta, que nada mais é do que um pedaço de queijo coalho com um de goiabada? Pois bem, eu sempre ponho um pedacinho de queijo coalho e outro de goiabada em cima da minha creme cracker trigolino. E me acabo de comer. Gente, é impossível comer só um. Eu garanto que você não vai se arrepender. É muito gostoso. Com o trigolino, nada vai estragar seu dia. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. Lá o cãozinho, não briga com o gatinho. Miau. Lá o cãozinho, não briga com o gatinho. Miau. O dengue conta de um até três. A brincadeira começa de uma vez. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. E o picoim, tomando sauna. E o papagaio, fala, dançam, pede calma. E o scooby-doo, fica calado. Pra ver qual é. Enquanto a praga, pega, pega. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. E o cãozinho, vou chegando numa nova espacial. Tem até o escoteiro, vestido de general. E o rimê dança, o rap, gravando com o pão Jopim. E contra a xirra, namorava, o esqueleto no jardim. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. E todos dançam, pegam Chica e puxam. E viva a festa da Xuxa. Que todos dançam, peguem o Chica e puxam E viva a festa da Xuxa Que todos dançam, peguem o Chica e puxam E viva a festa da Xuxa Lá o cozinho Uau, não briga com o gatinho Miau Lá o cozinho Uau, não briga com o gatinho Miau Odeio é contar de um até três A brincadeira começa de uma vez Que todos dançam, peguem o Chica e puxam E viva a festa da Xuxa Que todos dançam, peguem o Chica e puxam E viva a festa da Xuxa E o piquim tomando sauna E o papagai, o falador, seu pé de calma E o Scooby-Doo fica calado Pra ver qual é E quando a praga pega E todos dançam, peguem o Chica e puxam E viva a festa da Xuxa Bola! E você quer... Olha, gente, esse aqui é o canal pra fazer uma super festa pra criançada E olha só, eu tô com CD aqui, gente É CD ou DVD? CD Cadê? Vamos pra onde? Tem a três aqui Mundo da Fantasia Forró Kids Que show de bola Onde é que tá vendendo? A gente não tá vendendo agora Acho que na Disco Laser, né, pai? Na Disco Laser? Diz aí, Elia, onde é que vende? Disco Laser Vende na Disco Laser Você quer fazer aquele super churrasco Aniversário do Filhote E quer fazer ao som de Forró Kids Esse aqui é o canal Agora, vocês estão na vida aí há quanto tempo? Há cinco anos Quanto você tem? Tenho doze Doze Onze Onze, fala no microfone Treze Treze anos, né? Vocês são primos, né? Vocês são irmãos, são primos Mas são todos da minha família É E não se esquecendo que temos dois DVDs e quatro CDs já gravados Já gravados? Já E hoje? A gente vai fazer... Pergunta quantos DVDs eu tenho e quantos CDs eu tenho gravados? CDs é quatro Não, quantos eu tenho? Você canta? Não Não, não tenho nenhum A gente olha Anda os ruídos Eu tô aqui acessando Nem me arrisco Não nasci pra isso Não adianta Só com vocês mesmo Agora são várias músicas Tem 16 músicas Aqui, né? Como é que vocês gravaram? Uma boa parte é inédita Outras a gente pegou, né? Pegou não, a gente... Qual é a inédita aqui? Bullying não é legal? É A Pula Amarelinha Essa daí não A Mundo da Fantasia A Mundo da Fantasia também É de autoria de vocês? É Olha que legal O Ricardinho Tá na coletânea aí Pra colocar aqui o Mundo da Fantasia Daqui a pouquinho com eles? Tem show onde? A gente vai fazer hoje Show lá em Manacapuru Lá no Farra do Sítio E no dia 17 A gente vai fazer na cidade de Anuri Um beijo pras pessoas de Anuri E um beijo pras pessoas de Manacapuru Show de bola Jorge Jorge Eduardo Eduardo Jorge Jorge Eduardo Presta atenção Todo mundo tá estudando, né? Notas boas Primeiro lugar Primeiro lugar Olha a outra moçal aqui Não, primeiro lugar O estudo Ah Você era o primeiro lugar da turma Não Não Tem gente que estuda demais Tá ótimo Porque não vai ser criança Tem que estudar também Vai Eu queria desejar um feliz aniversário Para o meu irmão Que tá aniversariando hoje Um beijo E pra todos Reynan Reynan Pode dar um beijo de peixinho Coração explodir pro Reynan Reynan O Reynan não canta 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 também É uma outra irmã na dupla Rapaz, sério Meu filho você só tem Um beijo Que coisa, né? Fiquem aqui Que a gente já vai cantar mais, viu? Tá Qual é a música que pode cantar agora? Pera aí Vamos ver se a gente canta agora Qual é a música que pode cantar agora, Icardinho? Dá pra tocar mais uma música Quando eu vou lá pra outra tela? Sim Ela não gosta Ah, é o Jorge que vai cantar, né? Eu posso chamar de Jorge Ou eu te chamo de Eduardo, Jorge? O que você prefere? Eduardo Eduardo, ok O Eduardo que vai cantar Eu acho o Jorge lindo, tá? Quero deixar registrado Mas vamos lá Vou chamar de Eduardo Ela não Gosta de mim Ela não gosta de mim Canta mais um pouquinho aí Enquanto a Priscila Que tá acompanhando a missa De Nossa Senhora Aparecida Vai já entrar aqui Pra falar pra gente Canta aí Eu levo jeito no esporte Sou bom de vôlei e natação Até que danço bem melhor do que ninguém Eu toco um violão Eu tenho fama lá na escola De ser um bom conquistador Mas a garota que eu quero Nem me dá bola E não quer meu amor Eu gosto dela É um avião Eu gosto dela Ando voando até no chão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Me tem que desonar o meu coração Que só vive nessa ilusão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem de pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Eu faço tudo o que eu posso Pra chamar sua atenção Mas ela nem quer ver Não tá nem aí Com a minha exibição Eu penso tanto em tantas coisas Eu só quero esparrão Depois eu peço desculpas Estou um sorriso E pego sua mão Eu gosto dela É um avião Eu gosto dela Ando voando até no chão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem de pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Mas ela não gosta de mim Vive me dizendo não Nem de pena do meu coração Que só vive nessa ilusão Show de bola Obrigada Eduardo Letícia Andeja Fiquem aqui Viu que daqui a pouco Vocês vão entrar de novo Ok? Por enquanto vai lá com o pai de vocês O artista Eu vou te falar Eu quero ouvir aquela Minha gente Hoje não é só dia das crianças Por falar nisso Quem acha que hoje é feriado Porque é dia das crianças Não é viu Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E a gente vai agora saber Com a Priscila Gama Que tá lá na Igreja de Aparecida Que hoje foi a manhã toda Movimentada Com muitos festejos Muitas comemorações Já aí por causa de Nossa Senhora Aparecida Ela vai trazer pra gente Como é que vai ficar a programação hoje No resto do dia Ela tá ao vivo Lá na Igreja de Aparecida Priscila Gama É com você Olá Márcia Bom dia pra você Bom dia a todos Que acompanham o programa agora Olha como você falou Essa data 12 de outubro Não é um simples feriado É uma data muito especial Principalmente para os católicos Porque é hoje que a Padroeira do Brasil É homenageada Assim como é considerado também O dia das crianças Justamente porque a Nossa Senhora de Aparecida É considerada a mãe de Jesus E por isso essa data se torna tão especial Nesse momento acontece o terço Agora há pouco, às 10 horas Aconteceu a missa em homenagem ao dia das crianças E foi muito legal também Aqui a programação E não para por aí Aqui ao meu lado está o Padre Inácio Raposo Para com o aqui do santuário De Nossa Senhora Aparecida Que vai falar sobre a programação Até o fim da tarde Padre, agora está acontecendo o terço Depois, o que os fiéis podem esperar por aí Até a missa campal às 6 horas Teremos logo mais às 14 horas O ofício de Nossa Senhora Um ofício que vai ser cantado Por um grupo de senhoras E acompanhado então por outras pessoas Logo em seguida às 15 horas Então a tarde de louvor Momento de ação de graças Cantos É um momento assim mais jovem Mais para os jovens Uma equipe de jovens está aí São instrumentistas, cantores De músicas católicas Às 17 horas Nós teremos a procissão Pelas ruas do bairro De Aparecida As ruas são Alexandre Mourinho É o percurso Começando pela Alexandre Mourinho Que está à frente aqui do santuário À 10 de julho Ferreira Pena Leonardo Malcher Luiz Antony E retorna para o santuário Ao chegarmos aqui Na Coronel Salgado Ao lado do santuário Teremos a celebração Da Santa Mesa Presidida pelo Padre Amarildo Luciano E com a missa então A gente conclui Essas nove noites Nove dias de oração Com o tema Com Maria em Jesus Chegamos à Glória E a proposta é Renovar a nossa esperança Quantas pessoas são esperadas Padre até o fim da programação Principalmente na Missa Campal Nós estamos imaginando Que umas 40 mil pessoas Ainda passarão Por aqui Até as 20 horas Da noite Obrigada Nós conversamos com o Padre Inácio Raposo Paroco aqui Do santuário De Nossa Senhora Aparecida Márcio Volto com você Aí no estúdio Do programa agora E já aproveitando a oportunidade Também Para desejar Um ótimo dia Um feliz dia das crianças A todos os filhos Das comunidades Que a gente vem acompanhando Aí fazendo as matérias De reportagens Hoje é o dia delas Eu quero mandar Um beijo Feliz dia das crianças E daqui a pouquinho A gente traz outras informações Aí no programa agora Obrigada Priscila Show de bola Olha só Priscila Foi muito pontual Disse aí Eu quero mandar um beijo Para todas as crianças Filhas aí Das comunidades Todas as crianças Que já apareceram Aqui no programa Essas crianças Que fazem a alegria da gente A criançada que vai com a gente Quando a gente está lá No bairro ao vivo Nos links E ela também já entrou Ao vivo da comunidade Por isso que ela está se lembrando agora Um grande beijo Mesmo Para todas essas crianças Que estão sempre conosco Todos os dias Fazendo a nossa alegria E fazendo aí a alegria De todos os repórteres Que estão aí na rua Fazendo comunidade Show de bola Viu? Fred Moradesse Você também deve estar lá Cercado de menino Doze horas e nove minutinhos Você que está aí do outro lado Uma ótima tarde para você Espero que você esteja Curtindo bem aí Esse feriado É importante a gente dizer Para você aí Que está do outro lado Que o comércio hoje Fecha uma hora Quem não comprou O presente da criançada Vamos lá A gente trouxe mais cedo Uma matéria sobre O comércio E como é que ele foi No fim de semana Então presta atenção aí Tem mais foto aí? Tem mais foto? Cadê a foto? Tá, fala sério Que gata Essa é a filha Da nossa querida Raquelzinha Cadê o nome da criança? Como é o nome dela? Filha da Raquel Rebeca Rebequinha Que é filha da Raquel Do Márcio Que coisa linda, né? Esse é o Cris, minha gente Nosso editor de imagem Olha aqui Nosso diretor de TV E ele está trazendo aqui Para a gente Editor de imagem Ele edita também, tá? Fica calado E olha aqui o Cris Com as duas gêmeas As mulheres da vida dele Além da Dani Que é a Manu E a Rafinha Deixa eu nem falar o nome Meu Deus Vai logo tirando Quem é que está aí? Meu Deus Como é que é? Marlisson Gabriel Marlisson Gabriel Com o Mário, é? Eita Meu irmão Ele está parecendo um vampiro, viu? Essa foto está de lado Vamos fazer assim A gente vira assim Volta lá, menina Que eu nem mandei o beijo Olha aí A gente vira assim É a Bruna E a Eloísa, tá? A gente tem que olhar assim, viu? Elas são as filhas da NET Show de bola Essa é a Sarinha gostosa A irmãzinha da Thaís Que foi nossa editora De imagens aqui Agora não está mais aqui com a gente Mas essa é a Sarinha linda da vida Não, essa eu não vou mandar beijo não Como é que é? Essa é a nossa Ingrid Formoso Que hoje é produtora Nossa diretora Está passando o TP Só não conseguiu botar a Thaís Porque o braço dela não esticou Até o computador lá E essa é grande Mas não estica, né? Como é que é o nome? É o Igor e a Fernandinha? É o Igor e a Fernandinha É isso? Muito show Esse pessoal é muito piadista Olha Voltaram os meninos aqui Tá bom Já deu Já deu Tá bom Tem mais uma foto? Cadê? Quem é essa da foto? São os sobrinhos da Gisele? É isso? São os sobrinhos do Gesiel Ok Esse braço gordo Que eu vou morder esse braço Tô voltando de morder esse braço Doze horas e onze minutinhos Tem foto Ainda tem muito programa pela frente Pra vocês mandarem foto Viu, minha gente? Eu espero que eu tenha falado todo mundo Meu Deus Chegou, tô suada Cansada, Senhor do céu Mas aí, tá aqui, é pra isso 981-16-3529 Ainda falando aí Sobre essas comemorações religiosas A gente acabou de falar Com a Priscila Gama Que tá falando lá de Aparecida Da igreja de Aparecida Sobre a comemoração hoje Do dia da Nossa Senhora Aparecida E no fim de semana Aconteceu o Sírio de Nazaré Celebrações da Nossa Senhora de Nazaré Lá em Belém E aqui em Manaus também A Santa é padroeira do Pará Mas ganhou logo aí Devotos aqui em toda a região norte Aqui em Manaus não foi diferente Teve toda uma comemoração O traslado da Santa Tudo isso a nossa equipe, claro Acompanhou E é o que a gente vai trazer pra você Coloca na tela Uma celebração para renovar a fé Nem o forte calor e a fumaça Atrapalharam a multidão de fiéis Que considera a Santa Como a padroeira da Amazônia Cerca de 4 mil pessoas Percorreram as ruas de Manaus Entre os devotos Elvis levou a imagem De Nossa Senhora no colo Eu era da igreja evangélica E quando ela passou Eu saí correndo pela igreja O pessoal me olhou assim E aí foi com amor à primeira vista A mim olhando ela assim Foi na hora que eu vi Eu me apaixonei E eu estou até hoje com ela O amor de Deus através da reverência A Nazaré encantou os corações dos fiéis A corda se tornou um símbolo forte Na procissão Pessoas descalças Pagando promessas Ou até mesmo só para agradecer Graças a Deus Estou muito satisfeito O sírio é uma das principais festas religiosas do mundo Ela começou em Belém E se espalhou por toda a região norte Alexandre é paraense Como não pôde prestigiar a celebração na terra natal Ele acompanhou a procissão na corda E foi em Manaus Depois que eu vim de Belém Que eu consegui meu espaço Como fotógrafo Na minha profissão e tudo mais E sempre venho na corda para agradecer Os soldados da fé Cerca de 100 voluntários Trabalharam na organização do evento Uns 80 casais E pessoas envolvidas Nesse trabalho do sírio E realmente Quando chega aqui A procissão A gente vê que valeu a pena Trabalhar o ano inteiro Depois da procissão A santa foi levada Até a igreja de Nazaré Uma missa foi celebrada Pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani Deve a corda também É importante dizer aí para vocês Que essa é uma comemoração Extremamente importante Para a igreja católica É uma das comemorações Que mais levam devotos e fiéis É a comemoração de Nossa Senhora Aparecida De Nossa Senhora de Nazaré também Além aí É uma das comemorações Que levam fiéis às ruas Além do Natal O Natal também é uma comemoração conjunta E aí Essas duas comemorações Também Homenagens à religião católica Como eu disse no início do programa Tem que ter uma religião Não importa qual é a religião Mas tem que ter uma Para poder levar a vida aí Com correção 12 e 14 Estão ensaiando, né? Estão passando Que música agora aí Que vocês estão passando? É No Mundo da Fantasia No Mundo da Fantasia É minha música É a música que eu pedi E a gente vai Para um rápido intervalo comercial E você que está aí do outro lado Fica acompanhando aqui Forró Kids Com o Mundo Da Fantasia É porque a Ingrid falou o quê? Ah, ok Vai lá É com vocês Mundo da Fantasia Essa é a homenagem Da banda com o que existe Para o meu querido Chavinho Acho que é uma gracinha Relixa tanto como vai chorar E se o madrugue é sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor girafales é dona florenta Se gosta tanto, mas casalha é nada ainda E tem um Kiko com a bochecha toda inchada É claro Chavinho É claro Chavinho É claro Chavinho É claro Chavinho O rei da palhaçada Que bonita a sua roupa E o vinho muito louca Nela é tudo arrementado Não valei nem um centavo Mas agrada quem é olhar Ai vem Chavinho, Chavinho, Chavinho Todos os afetos olhando pra viver Ai vem Chavinho, Chavinho, Chavinho Como estaria bem gostosa de se ver Ai vem Chavinho, Chavinho, Chavinho Todos os afetos olhando pra viver Ai vem Chavinho, Chavinho, Chavinho Como estaria bem gostosa de se ver Acho que é uma gracinha Relixa tanto como vai chorar E se o madrugue é sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor gira os palhares da dona florenta E gosta tanto mas casalho nada ainda E tem o que com a bochecha, dona enxada É claro Chavinho, o rei da palhaçada É claro Chavinho, o rei da palhaçada Que bonita a sua roupa E o vinho muito louca Nela é tudo arrementado Não vale nem um centavo Mas agrada quem é olhar Ai vem Chavinho, Chavinho, Chavinho